Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais a respeito do caos que tá rolando no YouTube já essa semana e pra todos os canais. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre as mudanças nas políticas de monetização que iam começar a rolar a partir do ano que vem pra parceiros da TGS e Paramaker, mas o YouTube, silenciosamente, sorrateiramente, nessa segunda-feira à noite, já começou a implementar essas modificações que já estão valendo pra todo mundo, tipo TGS, MacNyman, qualquer network que você tá pertencendo, você já está sendo afetado por isso. E Felipe, lembra a gente o que que tá acontecendo? Olha, é basicamente o seguinte, a gente entra pra uma network pra ter o vídeo monetizado de maneira direta. Se eu coloco o vídeo, a partir da minha primeira visualização, eu já posso ganhar dinheiro com ele. A gente quer entrar pra uma network pra sair do velho sistema do YouTube que é simplesmente horroroso. É difícil e demorado você monetizar os vídeos por lá. É tão ruim que a gente tá disposto a abrir mão de cerca de 40% da nossa receita de anúncio pra que a network faça esse trabalho de monetização. E é exatamente isso que vai acabar. Vai acabar essa parte de monetização da network e a gente vai voltar pro velho sistema do YouTube. Mesmo que ele diz que é um sistema upgrade de Content ID, até agora ele tá mostrando que ele pode ser até pior do que operava antigamente. E Felipe, isso vai acontecer com todos os canais? É com a grande maioria. As networks agora vão começar a dividir seus canais em dois grupos. São os gerenciados e os afiliados. Os gerenciados só vão ficar assim, tipo, os maiores e os mais influentes. Onde a network vai manter o velho modelo de monetização, aquele que funciona. Todos os outros vão cair pro modelo horroroso do YouTube. E Felipe, quais são os canais que vão ser mais afetados? Principalmente canais de Let's Play. Eu tô acompanhando uma thread no NeoGAF que tá documentando as pessoas que estão sendo afetadas. E dentre elas, a gente já pode citar, por exemplo, o TheRedBread, que é o King, o rei do Let's Play aí do YouTube, né? O cara com mais de 2 milhões de inscrições. E ele mostra que a cada dia mais vídeos deles estão sendo reivindicados. Reivindicado. Felipe, como assim reivindicado? Significa que ele não pode mais ganhar dinheiro com os vídeos dele. Imagina, um cara vive de YouTube, vive de Let's Play e de repente não pode mais ganhar dinheiro com isso. É um inferno. Aqui no Brasil, eu tô acompanhando, por exemplo, o Twitter do BRKSEDU. Então ele mesmo, aqui você vê as mensagens dele falando toda hora sobre vídeos deles, dele que tá sendo reivindicado. Eu acho que Super Mario World ele nem vai fazer mais, porque a Nintendo acha que não vai deixar ele monetizar mais esse vídeo. Mas outros também, outros gameplays dele, mostrando que até um cara grande aqui no Brasil, né? Ele tem centenas de milhares de visualizações por vídeo, tá sofrendo com esse novo sistema aqui do YouTube. E Felipe, o que pode então colocar e o que não pode colocar agora em questão de vídeo? É o seguinte, tem algumas empresas que permitem monetização direta do seu vídeo. Ubisoft permite, eu acho que da maioria dos seus jogos. A Blizzard também, se você quiser fazer vídeo de Headstone ou Diablo 3. A Paradoxa, que pode fazer vídeo de mágica. A Mojang, porque permite que você ganhe dinheiro fazendo vídeos de Minecraft. Todas as empresas, você pode colocar o seu vídeo com a certeza que ele vai ser monetizado. Mas ainda tá tendo erro, Felipe? Tá tendo erro sim. Esse novo sistema do YouTube, mesmo assim, ele já tá pegando, ele tá reivindicando vídeos que são pra ser monetizados. Mas esses, nesse caso, ainda dá pra você resolver diretamente com a publisher, já que ela tem a permissão. Os outros vídeos, os que não são explicitamente permitidos pela publisher, aí você não pode colocar no seu canal ou o vídeo não vai ser monetizado. Na verdade, você pode usar o tanto que eles chamam de Fair Use, que não tem um tempo determinado, mas estima-se que sejam trechos de 10 segundos de gameplay, sem cutscenes, sem nada. Então, empresas como a EA, Activision, Capcom ou a Konami e a Nintendo, por exemplo, elas não permitem que você poste, que você poste não, que você monetize os gameplays dela e você só pode monetizar coisas desses de 10 segundos. Isso inclui trailers. Não é só o jogo em si, mas trailers, você só pode usar também esse pequeno trecho. O que influencia, por exemplo, diretamente o Supremo Cast, onde eu sempre coloco trailers aqui, eles na íntegra, né, enquanto eu falo. Pois é, eu não vou poder mais colocar isso. Além disso, existe a parte idiota desse sistema do YouTube, que pode parecer sim bobeira, mas não é. É muita coisa. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, pra ficar mais claro. Olha aqui, eu vou fazer, por exemplo, o meu vídeo de Metal Gear Solid. Esse é uma reivindicação válida. Se a gente olhar, né, eu entro na minha tela de reivindicação, tá lá. A Konami, 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 ela reivindicou tudo. Tá bom, é da Konami o jogo mesmo. Ela não quer permitir monetização, então não vou monetizar, beleza. Agora a gente olha outro caso. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu caso dos 40 minutos de Brutal Legend versão pra PC. Então, aqui na tela de reivindicação, disse que a Brutal Legend intro contém conteúdo administrado pela EA. Olha só, a versão pra PC de Brutal Legend não foi publicado pela EA, não. Só a versão pra consoles. Então, ela não tem direito de reivindicar esse vídeo e eu tenho que, então, disputar ele pra eu conseguir tentar monetizar. E boa sorte pra mim, né, tentar isso contra EA. Eu acho que nem vale a pena, eu nem vou clicar nesse botão. E olha esse terceiro caso aqui. Beyond Two Souls demo dublado em português do Brasil. Tem duas reivindicações. A primeira, administrada por BAFTA. O que é isso, velho? Eu cliquei aqui, parece que é uma musiquinha. E o segundo, Hearts Magazine, é uma revista, velho, que tá reivindicando um pedaço do gameplay. Pra você ter uma ideia, o tanto que é idiota esse sistema do YouTube. Esses não são casos, tipo, exceções, não. Isso acontece demais. O cara põe uma parte do gameplay, alguma parte de vídeo no canal e sai reivindicando os de todo mundo. Como o YouTube sempre tá do lado de quem reivindica, né, ele não pede nada fazendo isso. E por isso, seus vídeos vão começar a ser reivindicados demais, demais, demais. Meus vídeos de Sin City, por exemplo, muitos deles foram reivindicados por uma companhia musical lá, não sei o quê. E eu não ganhei um centavo com eles, mas... Ei, Felipe, clica no disputar, vai, isso. Mas, cara, como é que eu vou disputar isso aí? Principalmente vídeos que não tem tantas visualizações. Imagina, se eu tiver que contratar um advogado pra isso. Isso não compensa. Só compensa quando tem as coisas bem explícitas, sabe? Quando vale a pena brigar pro seu vídeo. É isso que muita gente faz no YouTube. Ele coloca um monte de reivindicação falsa, porque sabe que os canais menores não vão conseguir ou não vão querer brigar. E mesmo até com as empresas, às vezes, que têm o conteúdo, mas querem ou não permitir, elas não te dão a permissão. Elas não te respondem o seu e-mail. Se você for um canal pequeno ou médio, você vai mandar um e-mail lá pra Activision. Então, velho, boa sorte tentando ela fazer responder ele pra você. Provavelmente você não vai conseguir resposta nenhuma e vai continuar com o seu vídeo não monetizado. Então, é o seguinte. Qual que é o futuro? O que vai acontecer a partir daqui, Felipe? Olha, tudo dá a indicar que o YouTube quer que os canais de Let's Play morram. Eles devem morrer, né? Ou devem ficar só apenas com jogos menores ou jogos independentes. Séries de gameplay, por exemplo, de Minecraft ou de Terraria. Essas coisas vão continuar. Eu acho que, inclusive, vai começar a aumentar esse tipo de conteúdo no YouTube, já que são as únicas coisas que é 100% de certeza que podem ser monetizadas. Vídeos de reviews e críticas provavelmente vão ser muito mais controlados. Não é todo canal que vai conseguir fazer. Imagina, tem que usar trechos de 10 segundos. Então, aqui no canal, por exemplo, eu vou ter que reformular essas colunas de olhadela ou de o que é, porque eu não vou poder fazer dos principais lançamentos, porque eu não vou ter a permissão. E, em geral, muitos canais pequenos ou médios devem desistir aí da busca do sonho de viver do YouTube. Eu ainda vou tentar mais um pouquinho. Vamos ver como é que isso vai virar. Eu vou tentar reformular um pouco o meu canal pra ver se dá certo. Ainda bem que eu comecei um pouquinho com essas séries e tudo mais. Mas é triste, velho. Se até o canal grande, igual o do cara lá da Maquinima, até o do BRKS Edu, tá passando por dificuldades agora na monetização dos seus vídeos, imagina canal menor, canal médio, que tem dificuldade de se comunicar com a publisher, que não tem poder, muito poder de argumentação na hora de disputar essas reivindicações. Em resumo, dá uma merda, né? E eu vou atualizando vocês sobre esse assunto. Provavelmente, muito mais coisas ainda vão acontecer nos próximos dias. Mas por agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. E, como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.